Oi gente, aqui é a Bíster, muito antes de mais um vídeo, provavelmente você clicou nesse vídeo porque você viu que eu tô no top 1 do Slither, exatamente, sim, eu entrei no top 1 do Slither, eu estou muito orgulhosa de mim, não é grande coisa, mas enfim, eu tô no começo desse vídeo porque eu preciso dar um aviso muito importante pra vocês, ontem às 18 horas eu postei um vídeo de uma série nova, Mundo dos Sonhos, e por ser segunda-feira, galera, tem aula, tem gente tá semana de prova, tem gente tá semana de recuperação, tem gente tá estudando pra recuperação, tem gente tá estudando pra semana de prova, teve muita gente que não viu, Só que uma série muito legal, espero que vocês curtam demais, eu vou deixar aqui na descrição o link, junto com as 3 playlists das 3 séries principais do canal, Vida Perfeita, A Princesa e Mundo dos Sonhos, acompanhem essas 3 séries porque elas são muito feras e eu tô fazendo com todo meu carinho e eu espero que vocês curtam, ok? Peço de coração que vocês acompanhem essas 3 séries no canal, também não se esqueçam do meu livro que já está disponível nas principais livrarias do Brasil, é só você chegar na livraria e pedir, moça, eu quero um novo mundo da Bibi Tato, e aí ela vai te dar esse livro aqui ó, bonitinho, Então, beleza? Então é isso aí galera, vamos pro vídeo! Oi gente, aqui é a Becero, muito bem-vindo a mais um vídeo, bom galera, vocês viram aí o início do vídeo e tal, eu tava conversando com vocês umas coisas muito importantes, então agora vamos jogar essa bagaça, que o Slither que vocês curtem pra caramba no canal, mano, eu fiz o encontro lançamento em São Paulo do meu livro, né? E a galera pediu pra caramba, Bibi, por que você parou de trazer Slither do canal? Aí eu falei, pô, tô focando nas minhas séries, né? Tipo, Vida Perfeita, Princesa e Mundo dos Sonhos, que começou ontem no canal E aí, a galera pediu, pô, por favor, traz mais Slither, então com certeza eu vou trazer mais Slither aqui pro canal, beleza? Vamos lá galera, hoje eu tô sozinha, infelizmente, porque a galera deu uma assumida, velho, a galera deu uma assumida, hoje era pra ter saído Princesa, só que a galera deu uma assumidaça, tipo, eu mandei lá no chat da DR, quem tá aí e tal, e ninguém tava, tá ligado? Tipo, não tinha ninguém Mas enfim, galera, relaxem que agora a gente já vai dar uma, uma mitadinha aqui, olé, olé, filha da mãe, filha da mãe, você não vai, você tá achando que você vai fazer isso comigo Você tá achando que você vai fazer isso comigo, né, parça? Você tá só achando, né, o cara vai achar que vai me cobrir agora também Só, só que ele só acha, né, ele só acha, né, caraca, já morre, então, parceiro, parceiro já morre, filha da mãe, filho da mãe Nossa, velho, eu bati muito forte, mano, nossa, eu bati uma mão na outra muito forte, tá doendo minha mão agora Caraca, velho, por que que eu vim fazer isso? Enfim, galera, sou o Mike Wazowski e agora nós iremos vencer essa bagaça Sabe por quê? Porque meu nome é Mike Wazowski, sério, mas eu não falei direito Mike Wazowski, velho, tem que falar Mike Wazowski É muito fofinho, né, cara? Mano, tem uma galera do meu colégio que fica pedindo pra eu fazer a voz de princesa, mano, na frente deles e eu tenho muita vergonha Fala assim, bebê, faz voz de bebê, por favor, e eu fico, não, tenho vergonha, não vou fazer não E aí, enfim, galera, vamos lá, deixa eu pegar esses pontinhos aqui, já deixa eu dar uma corridinha, uma corridinha O cara, o cara, o cara tá animado, ó, eu sou top 1 Tá, mas você não tá em top 1 não, parceiro, até chegar lá vai demorar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, então Vamos ver se a gente... Uh, alguém morreu ali Ah, mano, eu tô perdendo ponto correndo porque eu não aguento andar nesse jogo, eu tenho raiva de andar nesse jogo, é muito chato Então eu fico correndo e eu perco ponto muito rápido também Mas, enfim, deixa eu ver, eu quero matar esse cara aqui, ó Ai, filha da mãe Uh, foi por pouco Mas, enfim, já deixa eu pegar esse branquinho aqui, já deixa eu pegar os RLSTinho dele Aê, beleza E tem um cara colorido aqui do lado E o cara branquinho pegou aquela parte ali Uh, eu pretendo não sair muito do meio, então eu vou ficar aqui E já cobrir esse mano aqui E já matar ele e já pegar os pontinhos dele, né? Então vamos pegar aqui já, olha só Já vamos pegar aqui, meu Deus, mintei nessa daqui, hein? Mintei nessa daqui, hein? Vocês acham também? Eu acho que eu mintei Vamos lá, galera, eu tô... O meu mouse tá meio mal, velho Tá meio mal, não tô conseguindo de um lugar pro outro com o meu mouse Eu acho que ele tá com algum probleminha Mas, enfim, eu acho que eu já vou matar esse... Ah, quase que eu matei Oh, filha da mãe, velho Filha da mãe Calma, galera, calma que vai dar tudo certo Esse cara acha, ele só acha que ele vai me matar, né? Ele só acha que vai me matar Mas, calma, acho que eu vou lá pro meio, galera Acho que eu vou lá para o meio Vamos lá, caraca Deixa eu ver se eu consigo me aproximar mais do meio Que vocês sabem, né? O meio onde tem a treta do rolê Meu Deus, velho Quase que eu me ferrei aqui Deixa eu tentar matar esse laranja Uhul! Uhul! Deixa eu já pegar geral nessa bagacinha Meu Deus, meu Deus Quase que o cara me matou Mas não deu certo Enfim, Benjamin Franklin Filha da mãe, velho Caraca, galera Meu Deus do céu Mas, calma, galera Calma que vai dar tudo certo na nossa vida A nossa vida não vai ficar prejudicada por causa disso Vocês vão ver Agora eu venço Agora eu venço Eu já tô um pouquinho próximo do meio Então, eu posso vir já pra cá Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá E, opa, já tem uns pontinhos aqui pra pegar Porém, eu quero... Eu ia tentar matar o... Aê! Consegui matar Era isso que eu queria fazer Parceiro! Esse cara aqui de azul tá achando que vai me matar, né, velho? Uhul! Esse cara aqui, ó Veno Extreme Ó, Veno Extreme, mano Tamo jogando com o Veno Uhul, filha da mãe Ai, caraca, velho Que raiva Que raiva desse cara Mas calma, galera Calma que vai dar tudo certo Agora a gente... Agora a gente vai pro top 1, tá bom? Agora a gente vai pro top 1 Top 1... Mentira Não vou conseguir ir pro top 1, velho Mas eu vou... Eu vou tentar entrar no top agora, velho Ó, pra entrar no top só precisa de 8 mil Eu já fiquei com 3 mil e 300 Então pra ir pro top não é tão difícil assim, galera Vamo que vamo, velho Vamo que vamo Vamo conseguir ganhar essa bagaça Olha quanto ponto que tem aqui, meu Deus Olha quanto ponto que tem aqui, meu Deus Ah, meu Deus Oh, yeah Aqui, achei já Achei já, muito bem Muito bem, muito bom Eu acho que esse lado aqui tem ponto Ou não, né Ou não, né Mas ok, já vamo pegar esse amarelo aqui Já vamo matar esse cara aqui também Oh, olé Não consegui matar E calma, calma, calma que vai dar Uhul Já consegui matar isso daqui Já consegui matar Olé Ô, parceiro Você achou que você ia pegar, velho? Você só achou, né Deixa eu tentar matar esse parceiro Olé, olé Jumbo, jumbo, jumbo Ah, filha da mãe, velho Eu jurei que eu ia conseguir Ah, mano Calma, galera 1.500 Agora eu vou Agora eu vou Senão eu não me chamo imitato Calma, vai Mano, eu bati a minha mão de novo, velho Eu sou retardada, velho Calma aí, galera Agora vai dar certo Ó, pra ir Mano, pra ir pro top Só pedir 15 mil pontos, velho Se eu não for pro top Se eu não ficar Mano, pra ficar em primeiro Eu só preciso de 11 mil, velho Se eu não ficar em primeiro Eu não me chamo imitato, velho Eu juro que eu não me chamo imitato, velho Calma aí Calma aí Já vou pegar essa estrelinha da sorte aqui Que eu gosto de pegar essa aqui Não sei porquê Não adianta nada O tanto que a gente corre já O tanto que perde Pra comer isso daí Mano, tá muito fácil vencer isso daqui, velho Se eu não vencer Eu vou ficar muito triste Ah, velho Uhul Consegui desviar Consegui desviar Já vamos chegando aqui Ó Ó Ó Já vou matar o Jeremias Já matei o Jeremias Já matei todo mundo Vamos lá Ah, filha da mãe Quase Quase que morri, galera Mas eu não morri Sabe porquê? Meu nome é Bitato E eu vou vencer essa bagaça, velho Mano, o cara tá achando Que vai me circular, velho O cara tá achando Que vai me circular, velho Calma aí, galera Calma aí Que vocês vão ver Vocês vão ver Porquê que o meu nome Uhul Ele morreu Ele morreu Ele morreu Já vamos pegar aqui O pontinho dele Já vamos pegar O pontinho dele Filha da mãe Achou que você ia me matar, né Vai achando Que é só Playboy Que vive Copacabana Olha só Olha só Já peguei aqui os pontinhos Já vou pegar mais esse aqui Já tô Meu Deus Mais um cara morreu aqui Mais um cara morreu aqui Calma, beleza Beleza Ok Ok, calma Respira, bebê Já tô com quase 3 mil, galera Se eu pegar 5 mil Eu já entro no ranking E se eu pegar 9 mil, velho Antes era 11 mil Se eu pegar 9 mil Eu fico em primeiro, cara Eu fico em primeiro Eu não posso deixar esse vídeo Sem ficar em primeiro, cara Não posso The Flash vs Zoom É, eu não Juro Galera, você sabe Que eu não assisto Netflix? Eu não assisto nenhuma série Netflix Juro, velho Eu sou meio retardada, velho Eu não sei porquê Gera Assim, o mundo inteiro assiste E eu não É meio complicado de entender Porquê disso, né Mas tudo bem Mano, o cara tá querendo me circular, velho O cara tá querendo, velho Tá só querendo, né, velho Vamos já pegar essa estrelinha da sorte Que eu gosto Tem um Minion aqui também Olé Flash vs Zoom Você tá querendo me matar, parceiro E isso não é correto Você sabe que isso não é correto Para a sociedade Vamos lá, galera Vamos lá, galera Mais dois mil pontos Eu entro Mais dois mil pontos Eu entro Agora que eu entro Agora que eu entro Vamos, galera Vamos, galera Olé Olé, filha da mãe Meu Deus, tô quase Tô quase no rank, galera Só falta 700 pontos Que eu entro pro rank Só falta 700 pontos Que eu entro pro rank Calma Só mais 600 pontos Que eu entro pro rank, velho Pro top 10 Calma aí, galera Calma aí Que o jogo ainda não terminou O jogo ainda não terminou, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma Entrei pro rank Entrei pro rank Não Ainda entrei Entrei Vamos lá, galera Vamos vencer Vamos vencer Eu quero vencer, velho Meu nome não é Baby Tato Se eu não vencer isso daqui, velho Calma aí Ih, esse filho da mãe aqui Eu vou matar Não, não Não Você não vai matar Meu Deus Matei Matei mesmo Meu Deus Se esse cara pegar os pontos Eu vou ficar muito bravo Nossa, eu vou ficar Ah, filho da mãe Ele tá pegando todos os pontos, galera Nossa, nossa, nossa Se eu morrer Esse preço roxinho Eu nunca mais Eu tô em quarto Eu tô em quarto Moleque, eu tô em quarto, mano Eu tô em quarto, galera Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tô em segundo Tô em segundo Volta pouco pra ir pra primeiro Volta pouco pra ir pra primeiro Calma, galera Tô em quarto Meu Deus Tá muito oscilando Tá oscilando demais isso, cara Calma, galera Eu vou vencer isso daqui Eu prometo pra vocês Meu Deus Quase que eu morri pra esse bagulho Calma Calma Deixa eu pegar um double aqui Tô em quarto Beleza Tô com oito mil pontos, galera Mais mil pontos Eu vou pra primeiro, velho Pelo amor de Deus Eu não quero morrer, velho Eu não quero morrer, velho Aqui, aqui, aqui Peguei, peguei Tô em terceiro Tô em terceiro Beleza Terceiro já tá garantido Terceiro já tá garantido Calma aí, galera Calma aí Esse cara é filha da mãe, mano Não, não 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 Tô muito bravo, galera Tô muito bravo, velho Caraca, velho Eu cheguei a ficar em segundo, mano Eu cheguei a ficar em segundo, galera Ai, velho Que jogo descracento Então, galera É o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês querem mais vídeos de Slither aqui no canal Por favor, deixa aí nos comentários E, mano Deixa o like aí pra ajudar Por favor E, por favor, mano Com todo o coração Eu peço pra vocês Pra assistirem Vida Perfeita A Princesa E Mundo dos Sonhos São três séries machínimas Que tão no começo, cara Tão no começo É só você acompanhar Acompanhar Eu vou deixar as três playlists Essas três séries aí na descrição Então, por favor Assista Que eu vou ficar muito feliz Beleza É basicamente isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu Vejam pra vocês E... Parou